Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos. Vem que eu não iria mais amar, pra não se apaixonar, mas foi só ilusão. Lembro que um dia eu encontrei, alguém que eu me entreguei, de todo o coração. Não vou dizer que eu seja tão fiel, mas eu fiz o meu papel, de homem eu seri. A outra é você, que vai tirar o meu sofrimento. Não quero mais te perder, eu já quebrei o meu juramento. A outra é você, que vai tirar o meu sofrimento. Eu já quebrei o meu juramento. Quando eu chego, você vem me encontrar. Quando eu chego, você vem me encontrar. Vou abraçar se agarrar. Vou abraçando você, vendo o teu jeito de olhar. Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar. Oh, 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 oh. Jô! Estamos chegando, menino! Isso é a chão do forró! Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Vou abraçando você, vendo o teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Vou abraçando você, vendo o teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Ô 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 Tchau, tchau. Eu bebo tudo, não dispenso nada, bijou de cor, papai não dispensa, e quem quiser é só chegar que eu, o papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai, vem que o papai pega. O papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai, vem que o papai pega. Tchau. O papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai, vem que o papai pega. O papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai, vem que o papai pega. O papai não dispensa, o papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai, vem que o papai pega. Esse é a chama do forró, chegando aí pra essa galera, linda do Maranhão, aquele abraço especial, meu grande produtor, Hilton Teclas. Ago meio lido. Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos. É sexta-feira já começo na farra, eu bebo tudo, não dispenso nada, bijou de cor, o papai não dispensa, e quem quiser é só chegar aqui eu. O papai não dispensa, o papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai. O papai não dispensa, o papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai, vem que o papai pega. Show! Chegando o forró, chegando pra essa galera. É sexta-feira já começo na farra, eu bebo tudo, não dispenso nada, bijou de cor, o papai não dispensa, e quem quiser é só chegar aqui eu. O papai não dispensa, o papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai, vem que o papai pega. O papai não dispensa, o papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai, vem que o papai pega. O papai não dispensa, o papai não dispensa, o papai não dispensa, o papai não dá trela, bijou de cor, eu molho pro papai, vem que o papai pega. Esse é a chama do forró, chegando aí pra essa galera, linda do Maranhão, aquele abraço especial, meu grande produtor, Hilton Teclas. Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos.